O presidente da Sérvia criticou as recentes manifestações em todo o país contra a aprovação de um novo projeto mineiro. Além da concentração pelas ruas de Belgrado, um grupo mais pequeno ocupou algumas linhas ferroviárias, onde colocou tendas e faixas de protesto. Alexander Vucic descreveu a manifestação como uma ação de uma minoria sobre uma maioria e disse que ações como o encerramento das linhas é antidemocrático. O ministro do interior da Sérvia disse que 14 pessoas foram detidas na manifestação e que a polícia deverá apresentar acusações criminais contra outras assim que forem identificadas. Durante vários dias, dezenas de milhares de ativistas inundaram Belgrado e outras cidades para protestar contra o novo projeto de exploração de lítio liderado pela empresa Rio Tinto.